Olá pessoal do grupo IRI. Alguns dias atrás, falei no grupo sobre o ataque diferente de Tashi. Um letal com um salto. Mas ninguém acreditou. KKKK. E o nosso amigo Cabuloso falou que eu tava assistindo filme demais. Será que o Wolf tava mentindo? Cabuloso agora preste atenção no vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.